E aí, beleza? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo bem bacana, que é a receita desse creme de milho ótimo aqui Coloquei de acompanhamento arroz, batata palha e o frango, fica muito gostoso, você pode acompanhar com macarrão também Que aqui também a gente fez macarrão, mas pra meu prato ficar bonitinho e eu deixei assim, porque senão ia parecer um prato de pedreiro Então eu fiz o passo a passo desse creme de milho super gostoso pra vocês Eu espero que vocês consigam fazer, deixem seus comentários aqui, vem comigo acompanhar o vídeo Se vocês quiserem algum outro tipo de receita específica, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês Porque tô tipo Masterchef mesmo, assim, hashtag Alissa Masterchef Minha avó sempre me ajuda, mas é porque é difícil filmar e gravar ao mesmo tempo Mas olha só, então fiquem aí com meu pratinho super gostoso Então, pra começar a gente vai usar duas colheres de margarina, essa colher maior aí E vamos derretendo ela na panela Assim que ela for derretendo, a gente vai adicionar meia cebola picada, bem picadinha Ela vai ficando bem derretidinha, ó, na panela Vai dissolvendo toda Aí vai adicionar toda essa cebola que a gente picou Que é meia cebola, metade, né? Fica no meio E vai deixando essa cebola dourar Pra trocar pro fogo melhor Vai mexendo até deixar ela ficar bem douradinha Agora a gente vai colocar alho a gosto Pra dar um gostinho e ficar com um tempero bem bacana Agora que ela já tá bem douradinha Eu já bati pra adiantar No liquidificador eu bati Três latas de milho Com um litro de De leite E aí eu vou colocar ele aqui, ó Vou despejando ele Dentro da panela E vou mexendo agora Pra ele Pra misturar com essa cebola, né? Que a gente dourou Eu já dissolvi agora Três colheres de farinha de trigo Na água Pra não ficar empelotado Mas você também pode Bater essa farinha Junto com o milho, né? E o leite Se você preferir E tiver medo de empelotar alguma coisa Vai mexendo sem parar Pra não empelotar Agora eu vou colocar Dois caldos que nozes de galinha Pra dar um gostinho bem legal Você pode usar algum outro tempero Que você preferir Mas esse cubinho de caldo Fica ótimo A gente vai adicionar sal A gosto aqui Eu coloquei um tantinho Que eu vi que tava precisando E assim que a gente adicionar o sal A gente vai continuar mexendo E esperar ela ferver Pra gente adicionar A mussarela ralada E o nosso creme de leite Agora que já tá fervendo bastante A gente vai desligar o fogo E vai adicionar o creme de leite Duas caixinhas de creme de leite Já dão pra essa medida Que a gente tá fazendo aqui Que dá pra família toda É uma panela bem grande Geralmente a gente vê as receitas na internet Mas são pra Uma porção de duas ou três pessoas Quatro pessoas somente E aí a gente vai mexendo Pra esse creme de leite Tá dissolvendo aqui E ficar mais cremoso O nosso creme de milho Bem gostoso Logo após A gente vai tá adicionando agora A mussarela Que dá um toque todo especial Que ela vai derreter ali no meio Na hora que a gente for comer Vai Nossa Vai ficar uma delícia Vai ficar puxando assim o queijo Sabe Fica muito gostoso Olha lá Fica maravilhoso Esse toque de adicionar A mussarela No nosso creme de milho Agora a gente vai mexendo Até dar a consistência que a gente quer Lembrando que o fogo Já está desligado Olha só que delícia que ficou Já tá pronto O nosso creme de milho Olha só o queijo Como que ele derrete ali no meio Fica maravilhoso Muito gostoso mesmo Uma ótima dica É que você pode Colocar a batata palha também Porque fica uma delícia Colocar ela por cima Ou já coloca ela mesmo Diretamente lá no seu prato Isso daí vai depender da sua preferência Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou uma delícia Tá muito gostoso Depois eu posto uma fotinha do meu prato lá Pra vocês verem E é isso Se vocês gostarem desse tipo de vídeo É só me falar que eu gravo mais pra vocês Beijo Até a próxima E até a próxima E até a próxima